Amor perfeito. Últimas semanas. O delegado foi até a irmandade verificar se tinha alguém escondido, e acabou encontrando nada. Você basculhou aquela irmandade inteira. Você me fez perder um tempo danado, chute. Ainda passei um vexame na fenda dos padres do Marcelino. E Lionel descobre que Marê teve um filho. Marê teve um filho? Tive sim, papai. Quando eu estava presa, eu tive um filho do Orlota. Hoje, Amor perfeito.